Portal News Music, só novidades Meu é toda fresh, torbo todo em dia Não há nenhum clima, então a gente cria Esse teu tsunami deixa boi louco Me faz perder o foco, me inclina no copo Apesar das brigas eu só te almoço E como todinha na hora do almoço Eu me pergunto se posso ou não posso Ficar de repouso, beijo no pescoço Estou a ficar bem coiso, vou cair Não posso parar, eu não posso Baixa mais um pouco, já estou a ficar doido Sirva mais um copo, tira noite e soa O resto não importa, dá-ma, toda bala Tiro a queima a roupa, clima todo fresh Tipo tô na Europa A mãe deve ser uma arma Uma arma A mãe deve ser uma arma Uma arma É por isso nós cês te veem bala Cês te veem bala É por isso nós cês te veem bala, girl Cês te veem bala Tá tipo o baby, vou morrer os Tá tipo o baby, vou morrer os Tá tipo o baby, vou morrer os Brigas comigo, mas eu quero anel Há tantos beijos, mas eu só quero o céu Quero levar tudo isso a sério Dá-ma bem bala, não se compara com essa encogada Leva tudo o que hoje eu quero da Numa Numa praia que eu só quero ser com ela Ela é tão bela Andamento tipo de cinderela Olho pra ela, tudo tão bala A mãe deve ser mesmo uma arma Todes meus liga e disseram calma Essa bala a nigga é perigosa A mãe deve ser uma arma Uma arma A mãe deve ser uma arma Uma arma É por isso nós cês te veem bala Nós cês te veem bala É por isso nós cês te veem bala, girl Nós cês te veem bala Tá tipo o baby, vou morrer os Vou morrer os Tá tipo o baby, vou morrer os A costa da maniga não morro hoje Ela é tão linda parece a minha voz Pão na cabeça assustou a pensar nela No dia em que eu entrei pela janela Na sala noisa jantar a luz de vela Moça apaga a vela vê se acenda ou ela Passo viver amor e de novela Se ele é assim imagina a velha dela Olha só pra ela, miúda toda bela A gata está comigo, niggas tem inveja Vou manter com ela, vou morrer com ela Só olho pra ela, niggas não me inveja Mesmo mistura de tamas numa só que sou És muito fresh, moça, és muito boa Com esse teu corpo me deixa Jacobo Tás com o comando, baby, eu sou teu robô Me fala se a mãe tina é seu ou te roubou Qual foi a arma que eu topa e aqui eu sou P.K.M., H.M. matou Foi na guerra em nome do nosso amor Fita na cabeça, tipo Rambo Nosso salve é muito grande, yes sir Vamos morrer os Vamos morrer os É tipo o baby, vamos morrer os Vamos morrer os Portal News Music, só novidades Tchau, tchau, tchau